Nós estamos indo agora para um culto Onde o pastor Roma Martins vai estar pregando Estamos aqui no bar Aqui alguns jovens da igreja Meu irmão aqui no comando Os irmãos aqui dentro do barco Ali o pastor G7 E aqui é a beira do rio Anapur Passando para vocês aqui E o Anapur Ilha do Marajó E nós já estamos chegando aqui Em uma das congregações do campo Má da Galileia Aqui é o rio Anapur na região de Portel Na ilha do Marajó É isso aí irmão Estamos chegando na congregação Vamos estar pregando a palavra daqui a pouco É a obra missionária aqui na ilha do Marajó Tudo através das águas Muitas embarcações aí E ali a congregação É isso aí irmão